Olha ele ali passando, ó. Não me viu. Agora ele me viu. Não! Sai daqui! Sai daqui! Vai pra lá! Vai pra lá! Aí eu vou tentar expulsar ele, pelo menos. Espera aí. Ih, eu acho que escutei outro. Nossa, ele tá tentando me pegar. Olha, ele vai dar a volta e tentar me dar um mordido. Ó, dei mais uma cabeçada nele. Outra cabeçada nele. Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Toma! Toma! Aí, vou eliminar ele! Vai pra lá! Aí, ó. Expulsei! Ah, isso! Corre! Foge, medroso! Queria dar uma mordida em mim. E eu acho que ele vai voltar. Ah, ele vai voltar. Vou ter que eliminar ele. Olha aí, ó. Tá procurando. Ah, ele tentou me morder e agora fica mandando amizade, né? Não, eu sou louco! Eu tô louco! Não! Ele tá tentando me pegar, ó. Ele tá me seguindo. Nossa, vamos correr. Bora, bora! Olha ele tá vindo! Olha ele vindo! Olha ele vindo! Toma! Agora tu vai ver! Toma! 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 Ah, vem aqui. Aí, eliminei ele! Aí, ó. Consegui. Perfeito. Toma, Alossauro! Eu tentou me morder aqui pra ti, ó. É isso que dá, ó. Hã! Opa, lá embaixo eu tô vendo alguma coisa. Eu acho que é outro diabo seratops. Vamos mandar amizade. Vamos lá! Vou dar um grito pra ele. Será que ele vai vir? Acho que ele não me viu ainda. É outro diabo! Vamos lá, vamos lá! Vem pra cá, pequeno! Vou deixar aquela carcaça lá pra trás. Porque... Assim, se algum carnívoro enxergar, vai ficar com ela, ó. Não vai ir atrás da gente. Opa, que é isso? Ah! Que é isso? Não, eu achei que ele não viu a carcaça. Nossa, tem outra! Aí, ó. Vamos tentar pegar. Volta aqui. Ah, não. Mais um carnívoro que eu vou ter que eliminar? Pode vir, então. Toma. Tá bem machucada. Toma. Ah, mais uma! Só preciso de outra pra derrubar ele. Isso, corre! Corre! Aí, ó. Expulsei. Vai pra lá. Caraca, tá cheio de carnívoro filhote nessa ilha. Sério. Vamos descer. Eu só escutei um tentando me morder minhas costas e era um tirador só do filhote ainda. Sorte que ele não tá com a família. Bom, vamos descer aqui e nos encontrar com outro diabo ceratops. A gente já teve adrenalina demais agora. É verdade. Pelo que eu tô vendo, ele tá em posição de bot aqui. Eu acho que ele não viu aquela carcaça do Alossauro que eu derrotei. Só deixa eu me encontrar aqui primeiro com o diabo ceratops. Daí a gente pensa numa estratégia pra nos afastarmos dele. Opa! Tem alguma coisa por aqui. Oh! Que isso? Tem um bicho aqui. Tá por aqui, ó. Ali, ó. É um Drill. Oh! Um diabo ceratops e um Drill. E aí, Drill? Tranquilo? Relaxa que eu protejo vocês. Já derrotei um Alossauro. E já derrotei um tirador só do Rex filhote. Agora a gente já vai se preparar pra uma migraçãozinha básica. Em busca de alimento e também água. E segurança, principalmente. Vamos mais ou menos por aqui, ó. Eu acho que é um bom lugar a gente ir pra lá. Nos afastarmos daquele carnívoro do Rex filhote. Que tá bem pra ali, ó. Ele tem uma carcaça também. Eu acredito que ele tenha visto o Alossauro. Porque onde ele tava agachado era bem próximo. Se ele utilizar o Faro, ele consegue localizar. Então vamos ir por aqui, ó. Vai ter me seguido? Tá. Eu acho que o Drill se perdeu da gente. É, acredito que sim. Bom, vamos lá com a nossa jornada. Rumo à procura de alimento e água. A chuva acabou chegando. Eu e o John ali. Eu vou chamar ele de John. Já que ele não tem o nome em si. Agora eu já tô com fome e com sede também. Felizmente e infelizmente também. Como a chuva chegou, a gente acaba não perdendo hidratação, né? A gente não fica desidratado no caso. Mas infelizmente a gente não consegue localizar a comida. Por causa do cheiro. Então, né? Acabou ficando complicado pra gente. Dos dois modos. Vamos ver se a gente consegue localizar. Olho nu, assim. Alguma comida ali na frente. Pra lá. Ou pelo menos pra cá. Eu não tô vendo nada. O John acredito que também não esteja vendo nada. Eu e ele estamos perdidos aqui. Do desconhecido. Bom, acho que pra cá. Ele deve saber onde tem. Embora ele esteja correndo aleatório, ele tá sempre correndo pra frente. Pode ser que ele tenha localizado algo. Espero que sim, John. Espero que tenha. Vamos lá. Acho que pra cá, ó. A chuva acabou ficando mais intensa agora. Então vai demorar pra passar ela. Infelizmente, isso vai dificultar as coisas ainda mais pra gente. Embora, né? Como eu falei antes, a gente não vai ficar desidratado. A gente vai ficar bem hidratado. Mas... Fica difícil encontrar comida. Já vou utilizar aqui a minha visão noturna. Pra poder enxergar alguma coisa. O John aqui tá correndo muito. Tá mais rápido que eu já, ó. Beleza. A gente acabou não encontrando nada mesmo. O John realmente de fato tava perdido. Mas... Não podemos perder a nossa fé. Temos conseguido encontrar alguma coisa. Pode ser que logo, né? A gente já tá andando faz tempo, então... Acredito que a gente consiga... Daqui a pouquinho encontrar algo. Ou dar de cara com alguma planta que seja comestível. Já que essas daqui, né? O nosso corpo não aguenta. Olha, ele não come. Tá. O John tá cansado. Eu vou ficar cansado daqui a pouco. Aproveitar aqui meus últimos momentos. E já dar mais uma procuradinha. Acho que pra cá, ó. Aqui parece um local propício. Pro nascimento de algumas plantas comestíveis. Mas eu não tô vendo nada. O John tá vindo? Tá, tá vindo. Beleza. Vamos continuar. Aí. Depois de muito tempo, conseguimos localizar comida. Pelo menos uma bem pequena. Vai dar pra me alimentar um pouco. Até achar outro alimento. O John que encontrou. Ele tava precisando muito se alimentar. Ele tá comendo a planta aí. Ô, John, deixa pra mim. Por favor. Deixa um espacinho aí. Eu acho que eu tô conseguindo comer. É, tô conseguindo comer. Beleza. Aí, ó. Caraca, o John é muito guloso. Ele já tá comendo tudo. Vamos lá. Vamos se alimentar. Nossa, eu achei que a gente não ia conseguir. Isso que eu falei pra gente ter fé, né? Mas conseguimos aqui, pelo menos. Aí, ó. E já acabou, aliás. Tá. Agora a gente vai ter que procurar outra. Beleza. Beleza. Eu acho que... Talvez pra cá, será? Pra cá, ó. Ó, o John sai correndo. O John que tem um falho apurado. Consegue sentir até através da chuva. Sinistro, ele. O maluco é brabo. Caraca, eu tô muito vermelho. Sério, tô muito machucado. Tá sendo extra coisa. Vocês podem ver que tá bem de noite. Não dá pra enxergar muito bem. E aí, John? Qual é que é? Tem mais algum alimento pra gente? Quer descansar um pouco? Aí, ó. Pronto. Já passou. Caraca, rápido. Nem descansei direito. Ele também tá um pouco machucado. Na verdade, eu acho até que ele já se curou. É, ele já se curou. Beleza. Ele tá mais tranquilo. Ele mandou um grunido aqui. É, eu acho que a gente vai conseguir sobreviver. Agora é só localizar mais uma moitinha. A gente se alimenta e já era. Por enquanto, a gente vai ficar aqui deitado, descansando. Não encontramos também nenhum carnívoro. Nada do tipo. Eu acho que a gente tá bem isolado até. Aí, ó. Consegui localizar. Foi bem fácil até. Aí, ó. Agora sim. Vamos nos alimentar. Ele tá comendo também. Caraca, o John é guloso. Ele tava cheio e tá comendo de novo. Deixa pra mim, John. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa busca por ali. Nossa. Um cardotauro. Um cardotauro. Calma. Não criamos panic. Relaxa. Vamos dar amizade pra ele. Por favor, fica tranquilo. Ele mandou amizade. Nossa. Que medo, velho. Sério. Eu vou ter que me alimentar, porque ou eu sou pego pelo Carnotauro, ou eu faleço de comida, né? Caraca, olha ele ali. Eu já derrotei um halo e já botei pra correr um filhote de Tiranossauro Rex. Se bem que eles eram filhotes, né? Tem isso. O outro já saiu correndo. Calma, John. Nossa, eu acho que o Carnotauro... Foge, foge, bro. Foge. Não vou nem terminar de comer. Só corre. Eu acho que o Carnotauro tá com filhote. Ele tava esperando chegar a família dele pra caçar a gente, será? Sei lá. Vamos só correr aqui. Vou fugir. Ainda bem que tá chovendo, assim ele não consegue seguir a gente pelo rastro. Fica mais difícil. Nossa, tem um abismo aqui, velho. Tem um precipício. Vamos pelo lado aqui. Corre. Corre, John. Corre. Eu falei que a noite era um perigo? Temos de cara com um Carnotauro. Eu nem vi ele. Só escutei um grunhido atrás e eu olhei e era um adulto observando a gente. Aí, ó. Eu acho que a gente conseguiu se afastar bastante. Beleza, vou correr pra cá e me esconder por ali. Aí assim a gente fica bem. E a nossa jornada com o John termina. Acho que por aqui, ó. Aqui. É um bom lugar. Tem várias árvores. Tá bem protegido. Pronto. Perfeito. Aí, ó. Vou deitar agora. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Opa. Cadê o John? O John desapareceu. Acho que ele foi capturado. Coitado do John, velho. Nossa, pior que ele não tá por aqui. Só tá a gente agora isolado. Nossa. Pegaram o John, velho. Enquanto isso, vou ficar aqui deitado embaixo da árvore. E a noite vai passar e a chuva também. Bom? Então é isso. Com esse final assustador, a gente fica por aqui. Tchau. 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 E aí